Bom dia, amigos. A lição que nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker separou para hoje recorre a três expoentes do chamado mundo moderno. Traz os exemplos de Napoleão Bonaparte, de Leonardo da Vinci e dele, Mozart. Para enfatizar, sublinhar e reverenciar a importância de cada um de nós, profissionais e empresários, cuidarmos do gerenciamento das nossas vidas e das nossas carreiras. Diz o mestre o seguinte, aspas, os grandes realizadores da história, Napoleão, Da Vinci, Mozart, sempre gerenciaram a si mesmos. Isso é o que fez deles realizadores, mas são raras das exceções. Estão além das fronteiras da existência humana cotidiana. Todos, mesmo aqueles com dotes modestos, terão de aprender a gerenciar a si mesmos. Teremos de aprender a desenvolver a nós mesmos. Teremos de nos colocar onde possamos dar nossa maior e mais efetiva contribuição possível e permanecermos mentalmente alertas e empenhados durante uma vida profissional de 50 anos, o que significa saber quando e como mudar o trabalho que fazemos, fecha aspas, disse Drucker. Quando Drucker fez essa reflexão, alguém chegar a ter uma carreira, vida profissional e empresarial superior a 50 anos era uma raridade. Hoje, pelos ganhos de vida que todos tivemos nos últimos 100 anos, alguns milhares de pessoas no mundo já ultrapassam 70, até mesmo 80 anos de trabalho permanente e contínuo. E suposto, e mais que nunca, o maior cliente de cada um de nós somos nós mesmos e seremos ou deixaremos de ser o resultado da nossa competência, atenções e responsabilidades ou de nossos descuidos, negligências e irrelevâncias. Bom dia e até amanhã.